Estendes Manifestações de energia vital e espírito de luta do usuário Possuem habilidades especiais únicas que refletem a mentalidade do hospedeiro Se manifestam em diversas formas e somente aqueles que possuem uma podem vê-las Costumam ser passadas adiantes na árvore genealógica daqueles que as tem E algumas até possuem consciência própria Estendes costumam amadurecer ao longo do tempo e mudar junto com o seu usuário Mas... e se tivesse como forçar essa mudança? As flechas são um dos elementos mais intrigantes de Jojo Tem um mistério sobre como elas funcionam porque muito sobre elas é deixado pro leitor interpretar por si mesmo Portanto pra tentar me manter o mais imparcial possível Nesse vídeo eu vou usar como referência somente o mangá e a wiki de Jojo Porém eu também vou dar a minha opinião quando achar necessário Mas se você quiser me dizer algo que você interpretou de outro jeito ou que acha que eu esqueci de mencionar Fique à vontade e comente O arco e flecha são de grande importância para os eventos da parte 4 e possuem influência sobre as partes 3, 5 e 6 Sua origem data para 50 mil anos atrás quando o meteoro atingiu a Terra Centenas de anos depois, um homem que cobiçava o poder do meteoro retirou pedaços dele e usou eles para fazer flechas Em 1978 uma equipe de escavação descobriu um novo tipo de vírus nas rochas ao redor do meteoro E constatou que ele não possuía nenhum propósito além de extinguir a raça humana Porém algumas pessoas sobreviviam à infecção do vírus e ganhavam habilidades sobrenaturais Em 1986 uma equipe de arqueólogos descobriu 6 flechas nas ruínas do Egito Antigo Entre os membros dessa equipe estava o Diávolo Que roubou as flechas e vendeu 5 para a enha Assim como o vírus, as flechas possuem a capacidade de dar stands para aqueles que possuem o potencial para ter uma Se a flecha provocar um machucado grave e o alvo não possuir o potencial para uma stand, ele morrerá Porém, a flecha geralmente já busca aqueles que tem potencial Também tem uma teoria que diz que o meteoro não caiu na Terra por acidente Mas que foi atraído pelo enorme potencial dos seres vivos do planeta No caso da flecha perfurar uma pessoa que já possui uma stand, é teorizado que a stand ganha uma nova habilidade Eu digo teorizado porque só temos um exemplo disso acontecendo na parte 4 Também não se sabe se a flecha tem que perfurar o usuário por vontade própria ou se dá para tirar ela no mesmo alvo uma outra vez Mas... e se a flecha perfurar uma stand? Novamente, isso aconteceu poucas vezes E somente na reta final da parte 5 Nossos exemplos são o Chariot Requiem e, claro, o Jir Gir? Como é que se fala? Jir Jir Ah, tá O Chariot ganhou seu Requiem quando Polnareff estava tentando impedir a flecha de cair nas mãos do Diávolo A flecha perfurou o Chariot, o que fez ele brilhar intensamente Logo, vimos que além de ganhar uma nova aparência, o Chariot também ganhou novas habilidades Entre elas, a habilidade de manipular almas E mesmo após a morte de Polnareff, o Chariot continua sua missão de proteger a flecha a qualquer custo Como uma stand automática que vaga sem rumo Porém, dois anos antes dos eventos da parte 5, o Chariot havia acidentalmente se cortado com a flecha O que causou todas as pessoas e animais ao seu redor a agirem de forma estranha Por sorte, o Polnareff conseguiu pegar a flecha de volta, o que pareceu cancelar o Requiem Já no caso do Gi, o Diorno intencionalmente se perfurou com a flecha Em seguida, a flecha entrou no corpo do Golden Experience e grudou nele Mas depois ela caiu As habilidades do Dior parecem ser uma versão aprimorada da habilidade de criar vida Mais a habilidade de resetar tudo ao zero Mas o Requiem parece ser mais do que uma melhoria de stand O tema comum nas vezes em que a flecha foi usada para o Requiem É que ambos o Diorno e Polnareff queriam algo Seja derrotar o Diávolo, proteger a flecha ou mesmo tentar alcançá-la atrás de uma estante É por isso que eu acho que o Requiem é provocado por alguém que tem a flecha e possui uma forte vontade de algo Porém, isso é só especulação minha Outro mistério sobre as flechas é que não se sabe se todas elas têm a capacidade de criar uma stand Requiem Ou só que perfurou o Jir e o Chariot podia fazer isso Também não se sabe se a ponta da flecha precisa estar intacta ou se um fragmento dela já basta E provavelmente nunca saberemos com certeza Já que o Araki jogou essa ideia pela janela É bem provável que essas perguntas nunca sejam respondidas Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim Porque isso permitiu que cada um tivesse uma interpretação própria de como as flechas funcionam E de certa forma isso adiciona algo mais pra franquia Música 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 Música